E aí, compadre, tudo bom? Não, compadre, eu hoje... Aconteceu um negócio estranho, eu nunca tinha observado, cara. Quando eu tava no banho e no banho, hoje eu comecei a observar. É, com a barba ficando branca. Agora eu tirei o bigode ficando branca, a barba, o cabelo. Eu amo, compadre, mesmo. E eu tô aqui meio pensativo, cara. Tô muito pra baixo, cara. Tô preocupado demais. Não, compadre, você disse, mas aí as nevinhas gostam, as meninas. É não, compadre, não é isso não. Eu tô pensando em uma coisa. Onde bexiga tava com o vento e ia comprar uma lancha com o pai da cabeça ficando branca, e como é que eu vou fazer, homi?